Prestem atenção no enunciado dessa notícia. Isolado, pressionado e, nesse momento, aconselhado. Estou falando sobre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que está ouvindo que é hora, gente, de desembarcar, de deixar o governo Bolsonaro. É mais uma apuração do Caio Junqueira. Conta, Caio. Vamos lá, Manalisa. Vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi aconselhado no início dessa semana por um general da reserva, muito próximo a ele e com trânsito no alto comando do Exército, a renunciar ao cargo. Essa sugestão foi feita em uma conversa na qual o Mourão respondeu que não seria ainda o momento para deixar o governo. O vice-presidente, porém, segundo me disseram, ele tem refletido sobre o assunto, principalmente desde aquela última observação que o presidente Jair Bolsonaro fez sobre ele, comparando com um cunhado indesejado que não tem como se livrar. Ele estava numa viagem oficial a Lima, no Peru, quando soube da fala do presidente e, desde então, mostrou-se muito indignado, incomodado. Nos próximos dias, o Mourão deve ter uma conversa sós com o Bolsonaro, na qual ele pretende, ou pelo menos foi aconselhado, para demonstrar, a demonstrar esse incômodo, que foi grande, principalmente porque eles haviam se encontrado, se não me engano, na semana passada, pessoalmente, e o presidente não lhe dissera haver qualquer indisposição ali com relação a ele. Não deixou transparecer, na verdade, nenhuma indisposição com ele. Essa decisão sobre deixar o governo, ela sempre foi rechaçada por Mourão, né? Essa ideia sempre foi rechaçada pelo vice-presidente da República. Mas, nos últimos dias, a gente pode classificar ali que ela passou de improvável como algo que está ali na mesa, está ali no pensamento. O impacto que isso teria, tem sido muito analisado ali, refletido pelo vice-presidente, porque tem a percepção de que sua saída poderia abrir espaço para um processo de impeachment de Bolsonaro, tendo em vista que a sua presença como sucessor direto do Bolsonaro tem servido, desde o começo do mandato, como um anteparo para o universo político apoiar a abertura do impeachment, né? Porque o universo político, isso é sabido por todos, prefere o Bolsonaro, né? Que tem origem militar, mas deixou o exército ali pela porta dos fundos há mais de 30 anos para fazer política, do que o Mourão, que chegou ao posto de general, deixou o cargo há pouco tempo e tem ainda muita influência sobre as tropas armadas, as hoje ainda armadas. Imaginando aqui, se ele eventualmente viesse a deixar a vice-presidência, o sucessor direto de Bolsonaro passaria a ser Arthur Lira. O mesmo que tem, sob sua mesa, o poder de decidir sobre a abertura de processos de impeachment de Bolsonaro. Agora, aqui um bastidor, mais um bastidor, em uma conversa que teve no final do ano passado com Bolsonaro, o Mourão já teria questionado o presidente sobre seu desempenho, pediu orientações sobre sua conduta e deixou claro a ele que, se o presidente quisesse, ele iria embora. E o presidente, segundo disseram, desconversou. A relação continuou distante e, com as mais recentes declarações de Bolsonaro, ameaça afastar de vez o vice-presidente da órbita ali do presidente. Sim, Caio. O distanciamento é evidente, né? Mas o vice-presidente Hamilton Mourão, ele mantém ali aquela linha, até quando a gente entrevistou ele aqui no Expresso, uma entrevista exclusiva que repercutiu bastante. O distanciamento é evidente, ele se mantém ali numa posição hierárquica, digamos assim, claro, se manifestando sempre ali na saída da vice-presidência, mas numa postura correta, discreta em relação a esse desconforto. Mas a sensação que a gente tem é que é um casamento falido daqueles que, de aparência apenas. Exatamente. Incomoda muito ali, a minha percepção, essas falas, essas declarações, comparar com o cunhado. O cara é um general, tem ali no entorno, não no entorno, nesse universo militar, o Mourão era um general, é um general da reserva, respeitado ali entre os reservas da ativa, e ele teria dito ali também que nem no Exército houve ali considerações desse tipo, da forma como foram feitas pelos comandantes. Nem dentro do Exército esse tipo de conduta é feita por superiores hierárquicos, de você numa entrevista publicamente ficar falando que o outro parece um cunhado indesejado. Não o meu, porque o meu cunhado, meus dois cunhados são muito bons, mas estou falando ali... Ah, Caio Juqueira! É verdade. Não, ele fica quanto tempo em Brasília? Duas semanas em Brasília. Volta para São Paulo e na volta elogia cunhado. Pronto, não tem direito à réplica. Acabou. Acabou. Brincadeirinha. Até já a gente conversa mais. Caio. Tchau. Tchau.